Oi gente, tudo bem? Esse vídeo de prática de português vai seguir o mesmo modelo do outro vídeo que eu fiz sobre a ciência da timidez. Eu escolhi um artigo também que está publicado em português, eu achei ele na BBC Brasil e ele é originalmente escrito em inglês, então vocês vão acompanhar o texto aqui todo em português, mas se vocês quiserem se referir ao texto original em inglês para procurar uma expressão que se encaixe melhor, que talvez você não entenda bem, eu deixarei os dois links disponíveis na descrição do vídeo. Então vamos começar? O título do texto é o seguinte, COVID-19, 6 maneiras de recalibrar nossos cérebros vídeos após um ano duro com a pandemia. Essa matéria foi originalmente postada em The Conversation, aqui está a matéria original, que vocês podem acompanhar no link que eu falei. Voltando aqui, aqui vamos começar a leitura. Não há dúvidas de que 2020 foi difícil para todos e trágico para muitos, mas agora as vacinas contra a COVID-19 estão finalmente sendo distribuídas em alguns países, dando a tão necessária esperança de um retorno à normalidade e um feliz 2021. No entanto, meses de ansiedade, tristeza e solidão podem facilmente criar uma espiral de negatividade da qual é difícil sair. Isso ocorre porque o estresse crônico muda o cérebro. E às vezes, quando estamos para baixo, não temos interesse em fazer as coisas que poderiam realmente nos fazer se sentir melhor. Para desfrutar de nossas vidas em 2021, precisamos deixar hábitos destrutivos e recuperar nossos níveis de energia. Em alguns casos, isso pode significar inicialmente se obrigar a fazer as coisas que gradualmente o farão se sentir melhor. Se você estiver experimentando sintomas mais graves, no entanto, deve falar com um profissional sobre terapia ou medicação. Então, aqui é importante, nessa parte final, uma ressalva que o título do texto diz que ele propõe seis maneiras para ajudar a recalibrar o cérebro, né, após a pandemia, a pandemia. Mas é importante saber que, dependendo do seu nível de transtorno que aconteceu com você por causa da pandemia, talvez essas dicas não sejam suficientes. Talvez seja preciso procurar orientação médica para saber como agir corretamente para melhorar essa situação. A seguir, veja seis maneiras baseadas em evidências científicas para mudar nossos cérebros para melhor. Primeiro, seja gentil e prestativo. Bondade, altruísmo e empatia podem afetar o cérebro. Um estudo mostrou que fazer uma doação de caridade ativou o sistema de recompensa do cérebro, de uma forma semelhante a receber dinheiro. Isso também se aplica a ajudar outras pessoas que foram injustiçadas. O voluntariado também pode dar sentido à vida, promovendo felicidade, saúde e bem-estar. Os adultos mais velhos, que são voluntários regularmente, também apresentam maior satisfação com a vida e redução da depressão e da ansiedade. Em resumo, fazer os outros felizes é uma ótima maneira de se fazer feliz. Segundo, exercício. O exercício tem sido associado a uma melhor saúde física e mental, incluindo melhor saúde cardiovascular e redução da depressão. Na infância, a prática de exercícios está associada a melhor desempenho escolar, ao mesmo tempo que promove melhor cognição e desempenho profissional em adultos jovens. Em adultos mais velhos, o exercício mantém o desempenho cognitivo e fornece resiliência contra doenças neurodegenerativas, como a demência. Além disso, estudos mostram que indivíduos com níveis mais elevados de aptidão física aumentaram o volume do cérebro, o que está associado a um melhor desempenho cognitivo em adultos mais velhos. Pessoas que se exercitam também vivem mais. Uma das melhores coisas que você pode fazer para reiniciar seu cérebro é, na verdade, sair e tomar um pouco de afresco durante uma caminhada, corrida ou sessão de ciclismo. Certifique-se de escolher algo que você realmente goste para garantir que continue fazendo isso. É aquela velha história. Às vezes as pessoas iniciam um hábito se forçam a fazer alguma coisa, mas é uma coisa que eles não estão tão interessados. Então é um hábito que você vai largar, vai deixar de fazer muito rápido, porque aquele é cansativo não te dar prazer. Enquanto quando você faz uma coisa que você realmente gosta, é muito mais fácil você inserir isso no seu cotidiano, fazer disso uma rotina. A nutrição pode influenciar substancialmente o desenvolvimento e a saúde da estrutura e da função do cérebro. Ela fornece as bases adequadas para o cérebro criar e manter conexões, o que é essencial para melhorar a cognição e o desempenho acadêmico. Evidências anteriores mostraram que a falta de nutrientes pode levar, no longo prazo, a danos estruturais e funcionais ao cérebro, enquanto uma dieta de boa qualidade está relacionada a um maior volume cerebral. Um estudo com 20 mil participantes do UK Biobank mostrou que uma maior ingestão de cereais estava associada aos efeitos benéficos de longo prazo do aumento do volume de massa cinzenta, um componente-chave do sistema nervoso central, que está relacionado à melhoria da cognição. No entanto, dietas ricas em açúcar, gorduras saturadas ou calorias podem prejudicar a função neural. também podem reduzir a capacidade do cérebro de fazer novas conexões neurais, o que afeta negativamente a cognição. Portanto, seja qual for a sua idade, lembre-se de fazer uma dieta bem balanceada, incluindo frutas, vegetais e cereais. Quanto mais rica em produtos menos processados, como o que a gente vê principalmente nessa parte aqui da imagem, esse aqui já não é uma coisa tão saudável, mas enfim, rica em frutas, legumes. Aqui, por exemplo, temos batata, cogumelo, brócolis, cebola, peixe. Aqui eu acho que é um ramo de coentro ou talvez salsa. Leite, alface, tomate, berinjela, pimentão amarelo, laranja, maçã, ovos, um ovo, seis ovos. Temos uva, morango, macarrão ou massa, massa é um termo geral. Aqui temos pão, isso provavelmente é arroz, uma fatia de queijo, feijão. Aqui é frango, um peito de frango. Aqui eu acho que é alecrim, um pedaço de carne e um pedaço de linguiça, algumas linguiças. Quarto, mantenha-se socialmente conectado. A solidão e o isolamento social prevalecem em todas as idades, gêneros e culturas, agravados pela pandemia de covid-19. Evidências científicas robustas indicam que o isolamento social é prejudicial à saúde física, cognitiva e mental. Um estudo recente mostrou que havia efeitos negativos do isolamento devido à covid-19 na cognição emocional, mas que esse efeito era menor naqueles que permaneceram conectados com outras pessoas durante o lockdown. O desenvolvimento de conexões sociais e o alívio da solidão também estão associados à diminuição do risco de mortalidade, bem como uma série de doenças. Portanto, a solidão e o isolamento social são cada vez mais reconhecidos como questões críticas de saúde pública, que requerem intervenções eficazes. E a interação social está associada a sentimentos positivos e maior ativação do sistema de recompensa do cérebro. Em 2021, não deixe de acompanhar a família e os amigos, mas também expanda seus horizontes e faça novos contatos. Uma forma dessas de fazer contatos é através de plataformas de language exchange, onde você pode encontrar pessoas e praticar seu português, por exemplo. O cérebro muda durante períodos críticos de desenvolvimento, mas também é um processo que dura a vida toda. Novas experiências, como aprender novas habilidades, podem modificar a função cerebral e a estrutura cerebral subjacente. Foi demonstrado, por exemplo, que o malabarismo aumenta as estruturas da substância branca, tecido composto de fibras nervosas no cérebro associadas ao desempenho visomotor. Da mesma forma, músicos demonstraram ter aumentado a massa cinzenta nas partes do cérebro que processam as informações auditivas. Aprender um novo idioma também pode alterar a estrutura do cérebro humano. Uma grande revisão da literatura sugeriu que atividades de lazer com estímulo mental aumentam a reserva cerebral, o que pode incutir resiliência e proteger o declínio cognitivo em adultos mais velhos, seja xadrez ou jogos cognitivos. Por último, a sexta forma, durma adequadamente. O sono é um componente essencial da vida humana, mas muitas pessoas não entendem a relação entre a boa saúde do cérebro e o processo de dormir. Durante o sono, o cérebro se reorganiza e recarrega e remove subprodutos de resíduos tóxicos, o que ajuda a manter o funcionamento cerebral normal. O sono é muito importante para transformar experiências em nossa memória de longo prazo, mantendo a função cognitiva e emocional e reduzindo a fadiga mental. Estudos sobre a privação do sono demonstraram déficits na memória e na atenção, bem como mudanças no sistema de recompensa, que muitas vezes atrapalham o funcionamento emocional. O sono também exerce uma forte influência reguladora sobre o sistema imunológico. Se você tiver a quantidade e a qualidade ideais de sono, descobrirá que tem mais energia, melhor bem-estar e é capaz de desenvolver sua criatividade e pensamento. Tenha um feliz ano novo e vamos fazer o melhor de nós mesmos em 2021 e ajudar outros a fazer a mesma coisa. E assim chegamos ao fim da nossa leitura. Temos termos específicos, científicos sim, mas em geral aborda vários temas e por isso tem um vocabulário rico em diversas áreas. Eu espero que você tenha aproveitado a leitura e se você tiver a sua própria dica para recuperar depois dessa pandemia, que ainda está acontecendo, tomara que acabe em breve, é só compartilhar nos comentários. Muito obrigada por assistir e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.